a transmitir, por favor. Tá, jóia. Tá bom, obrigada, Maurício. Então, bom dia a todas e a todos. A gente vai dar início à mesa 41 dessa edição do CICUSB. Eu começo agradecendo a presença de todos. Eu estou localizando aqui o professor Pablo, o professor Emerson. O nosso debatedor, o Selmo. E as apresentadoras, Ingrid, Natália, o Arthur também está aqui. E a gente ainda está aguardando o Rodrigo, né? Vamos ver se ele entra até o final dessa sessão. Meu nome é Vima, Vima Lia de Rossi Martim. Eu sou professora do DLCV, da área de estudos comparados de literaturas de língua portuguesa. Então, dou as boas-vindas a vocês. Lembro que o título dessa mesa é Na Sala de Aula, Experimentos Pedagógicos. Eu vou pedir para que cada um se apresente, cada uma das pesquisadoras, das duas pesquisadoras e dos dois pesquisadores, se apresente, enfim, explicite a sua vinculação institucional. Mas antes eu queria pedir para o Selmo também se apresentar, ele vai ser o nosso debatedor. E antes disso, ainda só para explicitar, lembrar um pouquinho da dinâmica, né? Cada um de vocês, pesquisadores, vai ter de 10 a 15 minutos para fazer a sua apresentação. E na sequência a gente vai ter, então, uma sessão de conversa, enfim, um debate, que vai ser mediado pelo professor Selmo. Tá bom? Então é isso. Selmo, se você puder falar um pouquinho sobre você. Sim, sim. Bom dia a vocês. E saudações àqueles que nos verão depois no YouTube. Eu sou professor atualmente na Universidade Federal do Piauí e estou vinculado à USP como pesquisador pós-doutorado e também iniciando trabalhos como professor na Universidade de Carolina, em Praga. Muito bom. Bem-vindo, então, Selmo. Obrigado. E acho que sem mais delongas, então, também agradeço a presença do Pablo e do Emerson. Sempre bom contar com os colegas, os orientadores aqui, dando aquele apoio importante para os seus orientandos. Então, acho que sem mais delongas, eu passo a palavra para a Ingrid, que vai iniciar, então, os trabalhos desta sessão. Tá bom? Obrigada, gente. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Ingrid, eu sou estudante do segundo ano do curso de Letras da USP, nas habilitações de Português e Linguística, e sou orientanda do professor Pablo Fachin. Vou começar a apresentar aqui. Vocês veem a minha atenção? Sim, Ingrid, já abriu, sim. Ah, tá bem. Bom, então, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto, o ensino-aprendizagem de literatura, através do projeto Conectando Realidades por Meio da Literatura. E, para isso, como o Conectando Realidades por Meio da Literatura, projeto de extensão vinculado ao PUB, que é o Programa Unificado de Bolsas da USP, eu acho importante fazer um percurso nessa apresentação, de passar pelo tripé de sustentação das universidades, de ensino, pesquisa e extensão, para depois pensar um pouquinho do histórico do projeto, conectando realidades por meio da literatura em si, e, por último, tratar de uma das diretrizes do projeto, que foi a pesquisa, né, sobre os projetos de cultura e extensão dos cursos de letras, especificamente na região sudeste. Então, como consta na Constituição Federal, né, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Quando a gente pensa nessa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a gente tem a possibilidade de pensar a universidade e a função dela na sociedade, né, não apenas enquanto transmissão de conhecimento, e transmissão nesse sentido do ensino, né, que não se contempla apenas como transmissão, mas também enquanto produtora de conhecimento, e também enquanto objetivadora desses conhecimentos, né, que são desenvolvidos, que estão inseridos dentro de uma sociedade, né, então é a partir da extensão que a universidade se coloca na sociedade, né, é um dos meios de como ela se coloca na sociedade, né, e que a sociedade tem a possibilidade de conhecer o que tem dentro da universidade e contribuir para isso, né, porque é um caminho bilateral, né, não existe uma supremacia da universidade sobre os outros segmentos, né, da sociedade. E principalmente aqui, que a gente vai falar das instituições escolares, né, das escolas, enquanto esse meio de troca entre a universidade e os outros segmentos, e as outras instituições sociais, né, pensar essa troca é muito importante, né, porque aí a gente coloca o papel dos projetos de cultura e extensão, né, que é justamente esse diálogo, e principalmente quando a gente fala de uma universidade pública, né, essa tarefa fica cada vez mais intensa, né, e também se vê uma necessidade desses projetos de cultura e extensão para que o conhecimento acadêmico esteja sempre em diálogo, né, com esses outros segmentos, mas também para desmistificar alguns discursos que a gente ainda vê muito hoje no senso comum, equiparando os conhecimentos científicos ou desprezando a universidade pública, né, por não reconhecer a qualidade e o significado desses conhecimentos que são produzidos ali, né. E principalmente quando a gente pensa na formação de professores, né, dentro do curso de letras, entende-se que os projetos de cultura e extensão se fazem mais necessários ainda, né, para que haja o trabalho de outros mecanismos, de outros saberes, né, que não só os saberes acadêmicos, para que se reconheça a realidade das escolas brasileiras em suas mais diferentes realidades, né, mas também para incentivo da educação continuada de professores, né, porque como não é uma via de uma única, né, não é da universidade para a escola, já que a gente está falando da instituição escolar aqui, né, não é da universidade para a escola, mas é uma troca, né, os professores continuam contribuindo para o que é produzido na universidade e a universidade também dialoga com esses professores, né, e quando a gente pensa no ensino de literatura, acho que existem muitas coisas a serem pensadas, né, nesse sentido, porque ainda é muito tradicional o ensino de literatura de uma forma que vem antes a teoria e aí depois o contato com o texto e aí os alunos, quando chegam no texto, não percebem, não se colocam no texto, né, então, acho que os projetos de cultura e extensão têm uma função fundamental nessa troca. E nesse contexto surge o projeto Conectando Realidades por Meio da Literatura, né, que se origina em 2018, com a organização do próprio professor Pablo Fachin, que enquanto o professor da disciplina de introdução aos estudos de língua portuguesa dos ingressantes do curso de letras, percebe a dificuldade desses ingressantes, a maioria deles vindos do, diretamente do ensino básico, né, para lidar com a leitura, com a literatura, com a interpretação de texto e de conectar a literatura com a sociedade, né, então, daí o Conectando Realidades por Meio da Literatura, de conectar através do texto para uma nova visão de mundo, né, e a partir disso ele vê a necessidade de ter um diálogo com o ensino básico e escolhe trabalhar com escolas públicas e privadas para contemplar essas diferentes realidades, né, e também para conectar essas realidades em alguma medida. Então, a partir disso, se escolhe a literatura como esse objeto de trabalho, né, com o intuito de partir do texto para identificar e reinterpretar o mundo e escolhe-se também trabalhar com pelo menos um autor vivo, com o intuito de que os alunos tenham essa visão de que a literatura acontece no momento, né, aqui e agora, em determinado espaço histórico e social, né, e para também existir uma possibilidade de diálogo com esse autor, se for possível. Então, vou falar um pouquinho do que foi em 2019, que foi o ano que eu participei do projeto, né, até o meio deste ano, que teve a motivação do tema a partir do programa da Década Internacional de Afrodescendentes, da ONU, né, entre 2015 e 2024, Povos Afrodescendentes, Reconhecimento, Justiça e Desenvolvimento. Com esse, partiu desse tema, né, justamente por ver na literatura uma possibilidade dessa conscientização e da aproximação entre os diferentes contextos trabalhados, né, com a questão racial. Então, dos alunos se reconhecerem ali e dos que não pertencem a este grupo reconhecerem o grupo e existiu uma troca e um certo combate ao racismo também. E as obras escolhidas entre o professor e os outros professores da rede básica de ensino foram Na Minha Pele, do Lázaro Ramos, do ator Lázaro Ramos, né, que é uma série de lembranças e reflexões desse autor sobre diversas questões que envolvem questões raciais, de gênero, de classes sociais, de uma forma bastante dinâmica e leve. E nós matamos o cão tinhoso do moçambicano Luiz Bernardo Roana, que aqui está 2019 por causa da edição que a gente usou, mas foi publicado primeiramente em 1964 no contexto de dominação portuguesa, né. Então, essas são as obras trabalhadas. E dentro do projeto Conectando... Ah, rapidinho. Dentro ainda desse projeto, né, as escolas envolvidas foram a Escola Municipal Milton Marçal Silveira, que é uma escola pública de Viradouro, o Colégio Palmares, que é um colégio particular de São Paulo, e o Colégio Quitabo, que se localiza na cidade de Maputo, em Moçambique. Então, como estamos lidando com o universo afro-brasileiro e africano, isso foi uma dimensão muito grande para a gente conseguir essa troca entre essas realidades, né. E as atividades desenvolvidas pelos alunos, que nós, discentes, vinculados ao clube, lidamos. Foi a leitura dos textos por esses grupos, né, e as reflexões entre eles presenciais ou online, através de videochamadas. Teve um encontro presencial entre os estudantes de Viradouro e de São Paulo, numa entrevista, num contato com o autor Lázaro Ramos, e também reflexões por escrito em plataforma digital, que a gente utilizou o Padlet para propor atividades que envolvessem outros, que tentassem ampliar o universo literário trazido para a realidade. e os alunos podiam comentar ali e desenvolver as suas percepções. E aí... Ingrid, Ingrid, a gente, desculpa te interromper, a gente não combinou antes, mas eu acho bacana que quando cada apresentador completar 10 minutos de fala, eu vou sinalizar. Tá bom? Pode ser? Você tem mais cinco minutos para finalizar. Tá bom? Então, numa outra diretriz do projeto, vem a pesquisa que se trata de um levantamento dos projetos voltados para o ensino básico, desenvolvidos por docentes e discentes de cursos de letras de universidades, de letras das universidades públicas da região sudeste do Brasil, para que pudesse existir uma catalogação e uma comparação entre esses projetos e para que a gente... Isso para enriquecer a experiência do Conectando Realidades por meio da literatura e ampliar as possibilidades de trabalho com o texto literário. Então, envolvendo aquelas questões que eu trouxe antes sobre entender, né, o quanto está relacionado e a necessidade da cultura e extensão trazendo para o projeto. E o levantamento, então, foi feito a partir da consulta dos sites oficiais dessas universidades da região sudeste e portais específicos de cada professor universitário para que o maior número de projetos fosse contemplado. Nós consultamos, então, universidades públicas do Espírito Santo, de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas e catalogamos 21 projetos pensando no número de universidades, né, foi um número relativamente baixo, né, e isso pode ter a ver com como esses sites oficiais normalmente não são atualizados, né, mas a gente tentou contemplar todos aqueles que ainda estavam ativos em 2019, que foram catalogados de acordo com uma tabela parecida com essa, trouxe só um exemplo, então, com o título do projeto, a instituição, o resumo, o nível de ensino, então, se está lidando com o ensino infantil, fundamental 1, fundamental 2, ou ensino médio, os participantes, os objetivos gerais e desde quando esses projetos estão ativos. E, a partir daí, identificou-se um interesse comum a todos esses projetos de estabelecer a comunicação entre a universidade pública e a sociedade, especificamente no ensino básico, né, porque esse era o nosso recorte de diálogo dos cursos de cultura e extensão, que tinha um diálogo entre o ensino básico e universidade, né. E a gente identificou, ah, esse levantamento foi feito em conjunto com uma outra estudante do projeto, por isso eu estou falando a gente, mas a análise foi individual. Então, a gente identificou objetivos gerais aqui, né, de trabalho com o texto literário, de exercício de produção textual, a linguagem, leitura, escrita e compreensão de mundo, literatura e interface com outras artes e tecnologias e diversidade cultural a partir das diferentes realidades. Então, para a gente ver aqui um pouquinho maior, né, é claro que os projetos contemplam mais de um desses objetivos, né, mas a gente tentou organizá-los de alguma maneira e a maior parte deles lida com textos literários, né, se aproximando bastante do Conectando Realidades com o Meio da Literatura e visa essa troca entre leitura, escrita e compreensão de mundo. Então, os aspectos de aproximação, né, como Conectando Realidades por Meio da Literatura foram o trabalho com os textos literários, esse diálogo, né, e a tentativa de lidar com temas e autores fora do cânone tradicional, do cânone, né, que já é tradicional. E aí eu cito como exemplo os projetos Contos de Mitologia, que se trata de uma contação e oficinas de contação de histórias com os estudantes do ensino médio e do ensino fundamental, organizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, que lida com mitos grecolatinos, afro-brasileiros e africanos. Cito também o Literatura Afro-Brasileira em Foco, que também vem com novos textos que a gente não costuma utilizar no ensino básico, e Literaturas Indígenas, Letras, Ensino e Diversidade Étnica em Colaboração com a Aprendizagem das Culturas Afro-Brasileiras e Indígenas. Bom, então, a partir desse levantamento, né, e dessas análises, a gente percebe um esforço, até que um esforço das universidades para estabelecer um diálogo entre a universidade pública e o ensino básico, né, no que tange o trabalho com a linguagem e a literatura, e também uma ampliação desse horizonte investigativo que será contemplado pelos novos anos do Conectando Realidades por Meio da Literatura. Aqui no finalzinho, mas... Deu tempo? Está muito próximo? Não, você tem mais muito o que apresentar, Ingrid? Não, é mais isso mesmo. Queria agradecer a atenção de todos. Muito obrigada. Isso foi ótimo. Você cumpriu seus 15 minutos, assim, regimentais. Parabéns. Foi legal. Aqui é o Rodrigo. Vou apresentar daqui a pouco. Gostei bastante, viu? Parabéns. Muito bom, Rodrigo. Eu ia dizer o mesmo. Que beleza de projeto. Ingrid, eu acho que a Natália vai continuar, né, no mesmo tema. Vai também apresentar, acho que outros aspectos do mesmo projeto. Mas eu também queria parabenizar você e o seu orientador, Pablo. Muito bacana esse trabalho. Então, acho que a gente pode ouvir a Ingrid, a Natália agora. Pode ser, Natália? Está preparada? Tá. Você precisa ligar seu microfone, que está desligado. E acho que a Ingrid precisa tirar o slide, né, Ingrid? Aê! Desculpa! Imagina! Esses manejos são difíceis mesmo. Bom dia, gente. A gente está falando para ouvir. Bom dia a todos. Vou dar continuidade, então. Está aparecendo, gente? A tela? Não, ainda não, Natália. Tá. E a Rô? Não. Está aparecendo? Ainda não. Eu comentei. Foi? Agora foi. Foi. Carilho. Sim, mesmo. A gente tem que ter paciência. Nossa, é outro mundo, né? Bom, bom dia. Vou dar continuidade, então. Eu também fiz parte, também, desse projeto de extensão vinculado ao clube. Então, o título Conectando Realidades, por meio da literatura, a aproximação entre ensino superior e a educação básica e o desenvolvimento da temática racial na educação. Coordenador, o professor Pablo. E meu nome é Natália. Bom, eu vou falar um pouco sobre o projeto e a sua importância, né? Ele está ativo desde 2018, que ele vem buscando romper muros e consolidar a relação entre universidades e escolas públicas e particulares, né? E, em 2019, teve um diferencial que o projeto incorporou aos seus objetivos atividades do programa da Década Internacional de Afrodescendentes. Então, o projeto, ele adquire uma nova, uma nova, é um novo ponto, que é trabalhar com a diversidade cultural, né? A literatura e a diversidade. E tem como, e a Década Internacional tem como tema povos afrodescendentes, reconhecimento, justiça e desenvolvimento, né? E quando nós falamos desses três pontos, essa fala do Lázaro Ramos, ela sintetiza muito esses três pontos, né? De reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Que ele fala, inundar uma criança com referências positivas sobre seu lugar no mundo é o primeiro passo para aumentar a sua autoestima. Então, não basta só tratar sobre esse tema, né? Mas é importante essa referência positiva e como isso está relacionado à autoestima dessas crianças, a como elas vão se identificar, a como elas vão construir sua identidade. Então, a questão do reconhecimento, ela parte do objetivo de promover maior conhecimento, valor e respeito às conquistas da população afrodescendente e às suas contribuições para a humanidade. Ela parte de uma valorização, de um reconhecimento, de contar a história do ponto de vista dessa população, né? Então, os objetivos do projeto caminham nesse sentido, né? De trazer o reconhecimento, a justiça e o desenvolvimento desse tema. A leitura como possibilidade de alteridade e respeito às diferentes manifestações literárias. Então, a partir da literatura, promover essa reflexão, esse respeito, esse diálogo. A produção de conhecimento para além dos muros da universidade. Isso também é muito importante, porque para que o conhecimento científico ele não fique restringido só à universidade, né? Mas ele atinge outras pessoas, atinge outros estudantes. Combate a discriminação e desfrute igualitário de todos os direitos humanos. Então, aqui nós estamos falando dessa justiça, né? A busca dessa justiça. Então, partindo desses três pontos, né? Desses três objetivos, desses três temas, as obras escolhidas, então, né? Foram a do Ásaro Ramos, Na Minha Pele, do Luiz Bernardo Roana, Nós Matamos o Continuoso, então, autor brasileiro, um autor moçambicano. E as instituições envolvidas foram a Universidade de São Paulo, o Colégio Palmares, né? A escola particular de São Paulo, o Colégio Kitabo, em Maputo, em Moçambique, e a escola Milton Marçal Cedeira, que é uma escola pública viradouro, viradouro de São Paulo. Bom, a metodologia do projeto, ela foi desenvolvida em duas etapas, né? Então, a primeira etapa, ela foi o desenvolvimento das atividades de extensão, e a segunda foi o levantamento e a análise de projetos de pesquisa de extensão, de curso de letras ativos, né? Que tem esse objetivo de interlocução entre ensino superior e ensino básico. Então, na primeira etapa, né? Essas atividades de extensão, né? Eu vou falar um pouco das ações realizadas e as atividades, né? Que foram desenvolvidas. Então, teve produção de textos em conjunto durante o ano, teve atividades postadas em plataformas digitais, como o Padlet, sempre fazendo os estudantes pensarem sobre essas obras escolhidas, dialogarem e escreverem, levantarem posicionamentos, opiniões, né? Reflexões críticas. Então, teve um encontro virtual realizado pelo Skype entre os estudantes brasileiros e moçambicanos para efetiva troca de experiências de leitura. Então, teve os contos selecionados, né? E os estudantes poderiam falar sobre esses contos partindo de um contexto tanto moçambicano quanto brasileiro. E houve muitas aproximações. Teve muitas diferenças, mas também houve muitas aproximações, né? Desses contextos, né? Principalmente relacionada à questão racial, questão de classe, né? Também teve a contação de histórias africanas antes do encontro com o escritor Lázaro Ramos, né? Houve a contação de histórias. E, por fim, o encontro com o escritor Lázaro Ramos, né? Os professores e os alunos de São Paulo e do interior de São Paulo. O resultado dessas atividades de extensão é muito produtivo, né? Além dessa questão de fazer com que os estudantes tenham contato com o escritor, né? Isso é um belo de um incentivo, né? É um ótimo incentivo para a leitura, né? Para que os estudantes criem uma certa conexão com aquilo que eles estão lendo, né? Então, por meio desse debate, discutiram-se com o autor do livro o processo de criação autoral, suas demandas, preocupações, dificuldades e pesquisa histórica e social-política para a composição de sua obra. Os quase 200 alunos que participaram do projeto tiveram a oportunidade de desenvolver uma leitura crítica, sem perder de vista o seu contexto de produção, voltada para a reflexão da realidade literária estabelecida e a sua própria vivência. Então, foi muito interessante. O Lázaro trouxe as suas vivências, né? Ele enquanto uma pessoa negra, né? E também pensou questões da educação, da educação, do racismo. E foi muito interessante. Eu ia uma luta que ela leu, ela fez um poema em homenagem ao Lázaro, ele ficou emocionado. Foi muito interessante essa troca. A segunda etapa, né? O levantamento de projetos similares, foi feita uma divisão entre os bolsistas e eu fiquei responsável pela pesquisa de projetos ativos nas universidades públicas dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. E depois foi feita uma comparação entre os projetos, né? Com seus objetivos, teorias e métodos e as semelhanças e diferenças em relação ao projeto Conectando Realidades Firmas da Literatura. Então, foram encontrados 22 projetos ativos, né? Que tem como objetivo principal a aproximação entre universidade e educação básica. Então, esse levantamento, ele foi feito, ele foi apresentado no trabalho a partir de tabelas. E aqui são alguns tópicos que foram utilizados para a concorração entre os projetos. Então, nível de ensino e também os objetivos gerais. Se trabalha com texto literário, leitura e escrita, se trabalha com a literatura em conjunto com outras artes e tecnologias, se aborda a diversidade cultural a partir de diferentes realidades. Com essa comparação, a partir desses tópicos, o que foi observado, né? Que as atividades de leitura com texto literário se concentram, sobretudo, principalmente no ensino fundamental, totalizando 12 projetos destinados unicamente a nível de ensino. A gente sabe que esse, o ensino fundamental, geralmente, tem essa questão, né? De levar a... Do incentivo à leitura, né? Para que os estudantes, eles possam realizar uma leitura de forma crítica e criativa. Então, está até na base nacional como curricular, na BMCC, né? A importância da leitura nesse período, no ensino fundamental. Então, os projetos encontrados contemplam isso, né? Em sua maioria, eles estão destinados ao ensino fundamental. Em relação à temática racial, foram encontrados nove projetos que contemplam o tema. Enquanto foram encontrados 14 projetos que não necessariamente têm esse recorte racial, e sim aproximam o ensino à tecnologia e às mídias digitais. Então, os projetos... Cinco minutos, né, Natália? Desculpa, faltam cinco minutos. Imagina. Tá bom. Obrigada. Os projetos similares, né? Os conectando realidades, então, eu não vou falar de todos aqui, mas, por exemplo, Travessias, Palavra e Imagem, ele também tem essa questão do encontro de... Para além da sala de aula, então, os alunos, eles têm, inclusive, participação na FLIP, na Festa Literária de Paraty. Conte uma história da UFRJ, por exemplo, proporcionou um encontro com a líder indígena Iacui. O projeto Literatura Afro-Brasileira em Foco da UFMG teve uma série de intervenções artísticas com a temática racial, leitura dramática, contação de histórias, uma série de atividades. Então, as principais semelhanças entre os projetos, né? A semelhança dos projetos com o Conectano é justamente a questão da diversidade, da literatura, a partir da leitura e da escrita, da leitura e a escrita também. O diálogo, e esse diálogo não escrito, virtual e espacial. Então, isso também traz essa questão do uso das tecnologias, que eu acho que agora vai ficar cada vez mais forte, né? com a pandemia, essa questão do diálogo virtual, né? E a interdisciplinaridade, então, a questão da literatura em diálogo com as diversas disciplinas, né? Geografia, ciências, filosofia, arte. Então, as principais demandas dos projetos as partem de um problema, assim, que está presente tanto no ensino superior quanto na educação básica, né? Que é o como ensinar literatura. Então, aqui tem uma citação da professora Neide Rezende, que ela fala, o que tem sido oferecido na escola é, em geral, o que se encontra no entorno da literatura. Autoria, datas, categorias abstratas como enredo, tempo, espaço, narrador e não abstraídas do texto. Modelo hoje criticado, mas que persiste como cultura escolar. Então, todos esses projetos, eles vêm com essa, tentando mudar essa cultura escolar, tentando abordar de forma diferente o texto literário, né? Então, as principais demandas é propiciar o interesse dos alunos pela literatura e interagir com textos de diferentes naturezas, ir além do livro didático, da crítica literária ou da crítica literária e realizar a leitura direta do texto. O mundo digital, como isso tem atrapalhado a leitura, como isso pode ser usado a favor dos alunos, aproximação entre o que se aprende do que é vivido. Então, muitas vezes os alunos não querem ler porque eles não se identificam com o repertório, eles não dialogam com a realidade dos alunos. Então, os projetos vêm buscando mudar esse problema, né? Então, a conclusão é que os projetos encontrados, assim como conectando realidades pela literatura, eles apontam para outros caminhos e possibilidades de ensino-aprendizagem, ensino-aprendizagem. Ao dialogar com a realidade dos alunos e romper com os modelos e metodologias repetitivas, né? E também tem mudanças significativas em relação ao aproveitamento do espaço escolar e além desse espaço, né? Então, o encontro com escritores, debates, saras, roda de leitura, contação de histórias, cine-debate, tudo isso para que o aluno crie um interesse pela leitura, né? Fugindo dessa metodologia repetitiva, de gravar as informações do livro, do autor. Em relação à temática racial, o levantamento aponta para uma maior inclusão da temática no ensino, de maneira a romper com ideias preconcebidas ao possibilitar que os alunos conheçam também produções de autores afrodescendentes. Então, também, os projetos apontam para essa mudança, né? De uma educação antirracista, de uma educação comprometida com essa temática e na inserção de textos de diferentes naturezas, né? Que contemplam esses autores também. E aqui são as referências e obrigada, gente, é isso. Obrigada, Natália. A gente que agradece a sua apresentação, parabéns também. A gente observa que é um trabalho articulado seu, da Ingrid, do grupo. e acho que sem mais delongas, passo a palavra para o Arthur, então, né? Lembrando que o espaço de conversa vai ficar para o final das quatro apresentações. Então, Arthur, por favor, se apresente e apresente a sua pesquisa. Obrigada. Olá, boa tarde. Vocês me ouvem? Sim, super bem. Ah, tá. Bom, bom dia. Eu sou o Arthur. Sim, sim, estou me escutando. Boa tarde. Obrigado. Eu sou o Arthur, sou estudante do segundo ano de letras. Faço o espanhol. Enfim, bom dia, então, a todas, a todos e a todos. Que tipo de representação temos criado para as nossas crianças e para os nossos jovens negros? Eu gostaria de levá-los, inicialmente, há alguns anos atrás. Acho que todo mundo, quando era criança, já quis brincar de super-herói, já quis ter super-poder, ter um codinome, alguma coisa assim. porque isso é algo que faz parte do que a gente chama de experiência infantil. Enfim, uma vez eu estava brincando com os meus colegas de super-herói, e aí eu comentei assim, ah, eu quero ser o Batman, porque o Batman é misterioso e tal. E aí os meus colegas responderam assim, ah, você não pode, porque o Batman é branco. isso constitui uma violência simbólica muito grande para as pessoas negras, porque já representa a maneira como elas se encaixam no mundo e são vistas. A partir disso, eu comecei a entender a verdadeira importância que tem a representatividade. Fui amadurecendo, trabalhando e pensando um pouco as bases dessa representatividade, e trouxe para essa pesquisa como essa representatividade funcionava e como eu poderia usá-la em um espaço na sociedade. Então, a partir disso, eu gostaria de dividir com vocês uma reflexão e uma experiência. Vamos começar. Para a reflexão, eu gostaria de trabalhar brevemente quatro conceitos. Representação, construção de personagem, espaço e racismo estrutural. Representação, de acordo com o Stuart Hall e o Raymond Williams, em geral, tem o significado de tornar presente. Então, por exemplo, quando a gente observa um objeto, desvia o olho desse objeto, você já cria na sua mente uma representação. Todo mundo consegue ter uma noção desse objeto porque a gente consegue demonstrar isso através de uma palavra. Esse é o básico da noção de representação. Quando a gente estuda isso no campo da arte e da literatura, essa representação se apresenta de dois modos. Primeiro, representar pode significar simbolizar. Quando a gente coloca uma pomba branca com um raminho de oliveira na boca, a gente fala que ela representa ou simboliza a paz. Representar pode ser também apresentar diante dos olhos ou da mente. Isso é o que acontece quando a gente ouve uma música onde apenas a letra ou o ritmo mobiliza as nossas emoções e a nossa compreensão. Quando a gente lê um texto, um texto narrativo, a gente vai criando na nossa mente essas representações mentais, de espaço, personagens, etc. Só que apresentar também pode ser diante dos olhos, que é o que a gente observa no cinema, nos filmes e coisas assim. No caso das histórias em quadrinhos, os personagens e os espaços, tudo mais, a gente observa também. Enfim, isso é representar. Continuando, a segunda noção que eu gostaria de trabalhar é a noção de construção de personagem. Creio que todo mundo aqui já ouviu a história da Chapeuzinho Vermelho. E conforme a gente vai lendo, a gente percebe que a Chapeuzinho é aquela personagem que carrega todos os nossos afetos, a gente torce por ela do começo ao fim da história. E isso, a gente chama nos estudos literários, a gente fala que ela é a heroína ou a protagonista. Por sua vez, o lobo mau, que é o personagem que a gente torce para que seja derrotado e que ele carrega o nosso desafeto, é o que a gente chama de vilão ou antagonista. Tem ainda dois personagens, o lenhador e a vovózinha. São os personagens de apoio e de suporte. É mais ou menos isso que funciona, que a gente consegue entender mais ou menos como se constrói um personagem. Quando a gente observa nos livros, filmes e séries, a gente percebe que, em geral, os personagens heróis, protagonistas, são homens brancos. E os personagens secundários de apoio são normalmente negros. o que a gente observa, por exemplo, no filme do Capitão América ou mesmo nos quadrinhos, em que o personagem secundário é o Falcão ou mesmo no filme do Homem-Aranha, que tem como esse personagem secundário de como o melhor amigo dele, o Genki, que, embora seja coreano, ele já tem essa ideia de personagem não branco no geral. Enfim, imagina essa representação para as crianças negras. O quanto isso afeta a autoestima dela e essas demandas. Elas sempre vão se ver, na maioria das vezes, nesse papel de pessoas secundárias, de não estar conseguindo um espaço de protagonismo. E que mostra também a maneira como elas são vistas e enxergadas na sociedade. Nunca em posições de gestão, mas, em geral, em posição de submissão, trabalho subalterno. Enfim, para a noção de espaço seria um pouco mais breve. Vamos observar essa imagem. Um esquimó na praia. É uma coisa que tem um ar cômico, até, eu diria. Só que, porque ele está representado fora do esperado. Esse incômodo que a gente tem, que gera o humor, observando essa imagem, mobiliza duas questões. O que essa pessoa está fazendo ali? E por que ela está vestida assim? Isso se dá porque a gente observa em um espaço físico, fora de um determinado contexto social, que é o contexto da praia, de brincadeira, tal, não sei o quê, em que a gente espera que esse personagem esteja. No caso das pessoas negras, isso acontece o tempo inteiro. Elas sempre são colocadas, sempre são... A gente sempre tem expectativas de onde elas devem estar, como elas devem usufruir o espaço e... Por aí vai. Basta observarmos, por exemplo, a polêmica que teve quando a atriz Hayley Bailey foi anunciada pela Disney para interpretar A Pequena Sereia, né? Dividiu dois grupos. Um grupo falou que ela não fazia jus a cor da pele da Ariel e tudo mais. E um outro grupo falou, nossa, ela é uma atriz, o que a gente tem que analisar é justamente esse... a atuação dela. Não necessariamente o tom de pele, né? Enfim. Então é muito... Espero ter deixado um pouco claro observar como essa noção de espaço, né? Que se relaciona com o contexto social e espaços físicos também, junto com expectativas criadas pela sociedade, elas são um espaço de... um território de disputa, né? Enfim. Antes dos estudos literários, antes dos estudos culturais, a gente tem que partir também dos estudos literários. Quem fala isso é o Jonathan Cunner, né? Explicando melhor isso, vamos pensar que um exemplo de um relógio. As pessoas, em geral, observam um relógio só para ver a hora, né? Uma pessoa que se propõe a estudar efetivamente um relógio ou mesmo uma obra, ele tem que pegar o relógio, abrir o relógio, observar o que é cada pecinha, como elas se mobilizam para fazer funcionar uma estrutura maior. No caso dos estudos literários, como funciona a narrativa, né? E foi mais ou menos isso que a gente foi trabalhando durante a pesquisa. Gostaríamos de lembrar também que quadrinhos e livros são, em geral, bens culturais e também bens de consumo, né? E o que acontece? A gente compra ou baixa e consome. O leitor negro atual, quando ele frente a esses livros, histórias em quadrinhos, filmes, séries, etc., ele tem uma tendência a procurar questões de ancestralidade, procurar narrativas que o coloquem no papel de herói e protagonista, porque mobiliza os seus afetos, como eu já tinha apontado anteriormente, né? Quer que os seus espaços sejam respeitados ou sejam criados novos espaços de representação para eles. O que faz com que o capitalismo, que é um sistema dominante, explore novos modelos de representação, né? Que é um espaço, como eu já disse, dominado por pessoas brancas e etc., como o caso do Capital América, né? Enfim, esse sistema que beneficia pessoas brancas em filmes, livros, quadrinhos, etc., forma um sistema que o Silvio Almeida, que é um teórico, vai denominar de racismo estrutural, que é a nossa quarta e última noção. O racismo, para o Silvio Almeida, ele é algo tão presente em sociedades pós-coloniais que ele forma um complexo onde a escola, a indústria cultural e todos os meios de comunicação, quadrinhos, livros, filmes, séries, etc., demonstrem, reforcem esse sistema, né? E apesar dos exageros e tudo mais, o que a gente observa nesses espaços, a gente consegue observar também na sociedade, né? Então, a existência de livros, quadrinhos e etc., para além de bens de consumo, a gente tem que entender que eles geram impactos para a sociedade, né? Em especial, na vida das pessoas negras. Bom, entendidas essas noções, a gente consegue entender mais ou menos o que eu pesquisei. Ou melhor, entender um pouco bem melhor do que eu pesquisei. Tentem aplicar isso em livros de literatura e outros bens culturais, tal. Quantas pessoas são negras nesses espaços? Quantas são protagonistas? Quais papéis elas representam? A gente tem lido autores negros nos últimos tempos? Eu parti, então, dessas quatro noções e dessas breves reflexões para estudar alguns personagens de quadrinhos. Ô, Arthur, faltam cinco minutos, tá? Para terminar seu tempo. Tudo bem, obrigado. No caso, que a gente chega na minha reflexão, no caso, a gente chega na personagem Henry Williams, que é uma heroína chamada Coração de Ferro. Eu busquei demonstrar o quanto ela possui uma relevância representativa, porque ela viola os lugares comuns de representação. Esse espaço do homem de ferro, que era um homem branco e masculino, a gente rompe com essa heroína negra, que ela tem uma relevância também representativa, porque ela não tem esse sex appeal, que é uma coisa que a gente observa em heroínas de jogos, ou mesmo na Viva Negra, que é do universo Marvel. A gente estudou aquela noção de espaço aplicada nos quadrinhos do Pantera Negra, partindo do Milton Santos e dos estudos do Michael Collett, e a gente observa que o espaço é sempre um território de disputa em detrimento das representações nacionais. Mas o que eu gostaria de focar, efetivamente, são em dois personagens. O Miles Morales, que faz parte dos quadrinhos desde 2012, mas ganhou mais sucesso no filme Uma Aranha na Aranha Averso, e no Virgil Hawkins, que existem uns quadrinhos desde os anos 80, mas se populariza mais ainda pela série televisiva. Eles têm muitas coisas em comum, como personagens, são garotos negros, são super-heróis, eles moram em Nova York. Só que a gente percebe o seguinte, o Miles, embora seja um personagem negro, ele parece que vive num mundo onde o racismo não existe. Ele mora no Brooklyn, que é um bairro negro, um bairro denominado pela maioria negra estadunidense, e isso pouco aparece nos quadrinhos. Ou mesmo um personagem super-choque, que justamente a questão racial é importante para a construção da narrativa dele e atravessa essas questões. dele. O fato dele ser negro mobiliza todas as questões das histórias. A representatividade que ambos os personagens possuem a única, o que nos impeliu a usar dois termos, personagens representantes, que são aqueles que são, entre aspas, apenas negros. Embora hoje as crianças negras consigam se ver numa figura do Homem-Aranha, o Miles, ele simplesmente, eu diria, ele ganha essa representatividade apenas por ser negro. ou e personagens representativos. Isso é o que a gente observa no super-choque. Observar essas coisas me fez, me animou bastante e eu tentei levar isso para uma sala de aula, que aí a gente chega na parte da experiência. A escolha da sala de aula é justamente porque é um espaço de transformação social. Enfim, logo que eu entrei na sala de aula, eu perguntei para os alunos se eles liam HQs, como vocês observam, a maior parte lia às vezes ou mesmo não. E seria ruim isso porque eu teria quatro encontros com eles. Enfim, o que chamou a atenção inicialmente é que uma sala de aula onde a maioria é preto e pardo, foi sugerida uma lista de preços colocarem todos os heróis que eles pensavam. A maior parte desses heróis eram homens brancos. Os três principais são o Homem-Aranha, o Homem de Ferro e o Batman, o que mostra a consolidação do racismo estrutural. Enfim, no último encontro eu pedi para que eles comparassem o Virgil que é um personagem representativo e o Miles que é um personagem representante e eu fiquei muito surpreso porque eles gostaram, eles tinham uma preferência maior pelo super choque. E a justificativa deles era porque ele representa coisas que esses alunos passavam e tem essa representação social para eles. Enfim, essa foto é do último dia na sala de aula no encontro. Enfim, percebemos que no campo do estudo da representação negra nas histórias em quadrinhos, embora ainda prevaleçam alguns estereótipos, atualmente tem uma tendência para a mudança e a readequação das representações, formando o que a gente entende por representatividade. Para o futuro, os planos são revisitar clássicos literários, entender a representação negra, estudar metodologias de ensino com essa temática racial como transversal, como aponta a Nilma e o Nuno Gomes e talvez criar um futuro em que as pessoas que já estamos construindo, onde as pessoas consigam sonhar e escolher esse herói que elas quiserem. Eu gostaria de finalizar com essa imagem que é do Chadwick Boseman, o ator que interpretou o Pantera Negra esse ano e faleceu esse ano. Essa imagem é muito representativa porque mostra uma tendência de futuro. Se a gente já tem um primeiro herói e que ele nos abandona esse ano, com certeza as relações futuras estão aptas a assumirem novos espaços de protagonismo e se sentirem mais próximas dos super-heróis. Muito obrigado e se sentirem representativas. Muito obrigado e bom dia. Muito obrigada, Arthur. Foi ótima também essa apresentação. Muito, muito interessante esse projeto. Muito obrigado. que bom que a gente vai ter um tempinho para poder conversar e até estabelecer eventuais relações entre os trabalhos de vocês. E passa, então, agora a palavra para o Rodrigo. O Rodrigo é orientando da professora Sandra. Rodrigo está aqui, né, Rodrigo? Eu estou aqui. Você consegue ligar a câmera, Rodrigo? Ela não está muito legal, viu? Ela não está dando problema e a minha internet esses dias aqui vem quando eu preciso ficou lenta. Não sei o que acontece. Mas eu gostaria de compartilhar a minha tela, se possível. Claro, claro. Aí eu consigo mostrar um pouquinho mais. Tudo bem? Pode ser? Claro que sim. Eu vou deixar meu microfone aberto só para te dar o retorno se abriu ou não e depois... Isso. Tá bom? Eu estou tentando abrir aqui. Abriu a tela? Deixa eu ver. Compartilhar. Só a instante. Aqui, pronto. Acho que agora foi. Compartilhou? Ainda não. Isso. Agora está abrindo. Pronto. Já abriu. Está bom? Você está vendo, Rodrigo? Posso começar, então? Pode sim. A palavra está para você. Sim. Análise do conto. Você está vendo isso aí também, né? Análise do conto, uma proposta de atividade. Todo mundo está vendo? Sim. Está tudo ok. Ah, então está bom. Então, está bom. Bom, boa tarde, né? Para todo mundo que está aqui hoje, né? Primeiramente, parabéns para os colegas que já apresentaram. E agora eu vou apresentar aqui um pouco dessa pesquisa, né? Que eu fiz com a orientação da professora Sandra. Eu resolvi começar aqui pelo pôster aqui do projeto, porque aqui você tem sintetizado, assim, algumas das informações mais importantes aí em relação ao projeto. O áudio está chegando legal aí, gente? Vocês estão ouvindo bem? Está sim, Rodrigo. Está ótimo. O pessoal também está ouvindo, né? Podem... Sim? Está. Está todo mundo ouvindo bem. Está ok. Então, está bom. Vamos continuar aqui, então. Então, a proposta aqui dessa pesquisa foi fazer uma proposta de atividade para as aulas de língua portuguesa no ensino médio. Então, ela dialoga muito com esses outros projetos que foram apresentados e eu achei isso muito legal. Eu vou ler aqui os objetivos, né? Esta pesquisa apresenta uma proposta de atividade para as aulas de língua portuguesa no ensino médio que dialoga com a análise literária do gênero conto por meio dos conceitos básicos da semiótica de áudio da Julien Greimas. Esta pesquisa e sua aplicabilidade foram baseadas na metodologia contida na obra Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire e utilizou-se o livro Os Gestos de Osman Lins como objeto corpus desta análise. Então, a professora Sandra Nitrine, ela tem uma pesquisa muito grande em relação à obra do autor Osman Lins, né? Osman Lins é um romancista, né? Foi muito importante. Ele lançou muitos livros, né? Entre eles, Os Gestos, que foi esse livro de contos, né? De 13 contos. O Fiel e a Pedra, Nove e Novena. Ele é um autor assim, tanto quanto conhecido, né? Ele lançou, por exemplo, Lisbeth e o Prisioneiro, né? Que virou um filme. Isso foi em 1964. Nove e Novena em 1966. Então, Os Gestos na década de 50. Então, eu conheci esse autor através da professora Sandra e eu estou no meu oitavo ano do curso, é meu último ano. Esse aqui já vou me graduar. Então, eu fui conhecendo a obra do Osman Lins e fui achando bem legal, bem interessante e achei que ela poderia ser uma boa forma de trabalhar o gênero conto, né? A ideia de gênero, pensando no gênero de Bakhtin, né? Diversos gêneros, gêneros textuais, e aí o gênero conto ser uma porta de entrada para o ensino da literatura. Aí eu optei como a gente poderia fazer isso, ensinar literatura na escola, né? Isso aí é um desafio, né? E aí, ao longo do curso de letras, eu fui conhecendo a teoria semiótica. E a teoria semiótica aqui, nas palavras do professor Luiz Tati, que eu vou ler aqui agora, um pedaço aqui de um artigo dele, de um prefácio que ele escreveu, tá assim, ó. Por manter o seu foco no texto, seja este autoral ou construído pelo analista, a semiótica acabou conquistando um corpo conceitual homogêneo e uma metodologia descritiva menos irregular que as praticadas em geral nas ciências humanas. talvez nenhuma outra teoria voltada às linguagens verbais e não verbais tenha se firmado e se aprimorado tanto nos últimos tempos, como a chamada semiótica de Greymass. Isso traz segurança a seus praticantes, mas ao mesmo tempo requer indicação especial dos que ainda não dominam seus procedimentos de análise. Ou seja, a semiótica é uma metodologia homogênea que permite que os alunos ou qualquer pessoa que esteja utilizando a teoria consiga desenvolver análises em relação a textos. E a semiótica chama de textos uma gama muito ampla de, por exemplo, um filme pode ser considerado um texto. Enfim, isso é uma outra discussão, mas é a ideia de, por exemplo, uma outra coisa que eu escrevi aqui que eu acho importante falar, que é muito grande, eu acho, tudo isso aqui, porque a ideia era fazer um resumo de tudo isso e aplicar em sala de aula. E foi esse o caminho que a gente pegou. Então, eu pensei aqui comigo que há três habilidades necessárias para ler e produzir textos, certo? A primeira, a gente pode falar que é o conhecimento do sistema linguístico, e daí o conhecimento do sistema linguístico seria mais a gramática, que chama de gramática na escola, sintaxe, morfologia, o conhecimento do sistema em si. Depois você tem o conhecimento sócio-histórico em que o texto foi construído. Eu acho que essa característica dialoga muito com as outras apresentações e com essa, todas dão conta do sentido sócio-histórico. E também o conhecimento dos mecanismos de estruturação do significado. ou seja, essa parte de conhecimento dos mecanismos de estruturação do significado, ela foi o ponto focal aqui, o âmago aqui dessa pesquisa, porque ela quer produzir, quer auxiliar os estudantes a se tornarem leitores e autônomos, sabe? e também bem como produtores mais competentes de textos. Como fazer isso? Como conseguir fazer com que os nossos alunos tornem-se leitores autônomos e produtores competentes de textos? A gente acredita aqui nessa pesquisa que através da explicitação dos mecanismos desculpa, através da explicitação dos mecanismos de produção de sentido do texto. Ou seja, é a ferramenta semiótica, né? Agora eu vou compartilhar aqui um pouco só para vocês terem dar uma olhada aqui. Então, isso aqui seria uma ficha de análise semiótica, né? Que está no dicionário de semiótica do Gray-Mars, né? Então, assim, você pode ver que a priori ela parece um pouco para um aluno. A gente tentou pegar isso que a gente usou da semiótica, né? Essa ideia de três níveis, o nível fundamental, o nível narrativo e o nível discursivo. Então, por exemplo, num conto, a primeira coisa que o aluno tem contato é com o nível discursivo, né? A pessoa, o tempo, o espaço, o texto, a manifestação do texto, né? Então, por exemplo, aí entra a ideia de por que usar o Osman Lins, né? do Brasil e dos estudantes. Eles narram, são contos que narram situações de pessoas que estão e das pessoas que estão e das pessoas que estão Rodrigo, você está me ouvindo? Pode ir aqui. Rodrigo? Oi. Oi. Então, sua voz... Estou ouvindo. Olha só, aqui é a Vima que está falando, sua voz está um pouco instável, eu vou sugerir para os colegas aqui da mesa, inclusive eu, desligar a câmera, porque isso provavelmente vai fazer a tua voz ficar mais audível, tá bom? Ah, posso aumentar aqui? Não, não é nenhuma... Posso tentar aumentar aqui? isso que eu... Não, Rodrigo, não é uma questão de volume, é uma questão de conexão, exatamente, tá bom? Ah, tá bom. Então, bom, essa aqui é a ficha de análise semiótica, né? E esse foi o ferramental que a gente usou na análise dos contos. Agora, só um instante aqui que eu vou falar um pouco da metodologia do Paulo Freire, eu preciso só achar aqui uma folha, só um minuto. E daí, para fazer isso, eu utilizei como transformar isso num processo de atividade em sala de aula, né? Aí, eu utilizei a pedagogia da autonomia do Paulo Freire, né? Que ela enfatiza que quanto mais criticamente você exerça a capacidade de aprender, tanto mais constrói e desenvolve o que vem chamando de curiosidade epistemológica, né? Uma das tarefas do educador é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que devem se aproximar dos objetos cognoscíveis. Isso seria ensinar uma teoria, mas de forma, essa rigorosidade metódica não tem nada a ver com o discurso bancário, que é o que o Paulo Freire chama de educação bancária, né? Que é meramente transferidora do perfil do objeto ou do conteúdo. É exatamente nesse sentido que ensinar não se esgota no tratamento do objeto ou do conteúdo, superficialmente feito, mas se alonga a produção das condições em que aprender criticamente é possível. E essas condições implicam ou exigem a presença de educadores e de educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes. Faz parte das condições em que aprender criticamente é possível a pressuposição por parte dos educandos de que o educador já teve ou continua tendo experiência da produção de certos saberes. Nas condições de verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado ao lado do educador, igualmente sujeito do processo. Então, essa foi a metodologia para conseguir transferir toda essa bagagem científica de uma forma palatável, de uma forma acessível, de uma forma integrativa, de modo a fazer do aluno um sujeito histórico, trazendo isso para a realidade dele, utilizando os conhecimentos prévios do aluno, valorizando extremamente isso, e, portanto, a semiótica pode ser aplicada, por exemplo, para os quadrinhos, para uma leitura dos quadrinhos, para uma leitura de filmes, inclusive até para leituras de realidades, como, por exemplo, a sociossemiótica, poderia extrapolar para isso. Então, esse projeto tem como uma das funções trazer essa teoria de uma forma democrática, e, para isso, eu utilizei o Paulo Freire na pedagogia da autonomia. E, bom, eu acho que, basicamente, só queria falar aqui um pouco mais dos manolinhos. Rodrigo, você tem mais cinco minutos, tá bom, para ir finalizando a apresentação? bom saber. Obrigado. Só um instantinho, tá, pessoal? Aqui eu queria falar um pouco sobre o Osman Lins. O Osman Lins, ele nasceu em 5 de julho de 1924, em Vitória de Santo Antão, cidade de Pernambuco. e ele foi um escritor de várias obras, ele defendeu uma uma tese de doutorado também, na USP, sobre a obra do Lima Barreto. O que é mais relevante? Vou falar um pouco sobre o livro Os Gestos, né? Esse foi o livro que a gente usou aqui. Eu vou ler aqui um trecho do livro da professora Sandra. Melhores contos? Tarefa difícil selecionar as melhores de um escritor talentoso e obstinado, alinhado na tradição flauberiana, segundo a qual o ato de escrever é fruto de um trabalho insistente com a palavra para atingir a perfeição. Osman Lins, ainda aprendiz, demorou mais de 10 anos de exercício constante até chegar à configuração harmoniosa dos 13 contos de Os Gestos, lançado em 1957. Quase 10 anos se passaram para que o escritor maduro e seguro, mas não menos obstinado, então, na busca de uma nova forma narrativa peculiar, oferecesse ao seu leitor o livro 9 e novena, um marco na transformação de sua poética. Aí ela continua. por uma solitária formação literária, lendo os clássicos da literatura. O origem do Nordeste não é a tradição da narrativa regionalista dos anos 30. Volta-se para a conta de sondagem interior da personagem, no mundo de fronteiras elásticas, colocando em cena velhos, doentes, crianças, adolescentes, mulheres em situação prosaicas da vida, oferecendo-nos uma galeria de personagens, as quais, em sua maioria, se incluem na categoria do que hoje entendemos por excluídos. E aí, só para finalizar, confinadas, em sua maioria no espaço doméstico, vivenciando relacionamentos familiares e afetivos, tensos, opressores, amordaçantes, as personagens flagradas em instantes do cotidiano, em alguns casos, com maior, e em outros, com menor densidade dramática, impõe-se pela consistência e complexidade de sua fisionomia interna. sempre traçando... sempre traçando... Rodrigo, a transmissão da sua voz foi interrompida. Acho que... Bom, agora acho que eu já finalizei. Já finalizei agora aqui. Então, queria agradecer aqui a oportunidade, viu? Sim. Tá bom? Finalizei aqui já a apresentação. Tá ótimo, Rodrigo. Então, muito obrigada pela sua apresentação. Eu acho que a gente pode tentar abrir as câmeras novamente, né? E vou passar a palavra para o Selmo. É meio de e-mail agora, né? A gente tem aí um tempo para conversar, enfim, não sei como o Selmo vai conduzir o debate, mas a palavra é sua, Selmo. Muito bem. Obrigado, professora Vima. A Ingrid está aí, apostos? Ingrid? Aqui, tá me ouvindo? Sim, muito bem. Você colocou como objetivos no resumo número um, ampliar o horizonte investigativo do trabalho com o texto literário no ensino básico. Número dois, levantar projetos desenvolvidos por docentes de letras de universidades públicas do Sudeste para a compreensão da relação entre ensino, pesquisa e extensão. E, na sua apresentação, esses objetivos foram postos com alguns detalhes e acrescentando alguns elementos. uma pergunta que eu gostaria de fazer. Qual foi o nexo que você e o seu orientador viram para, no mesmo trabalho, estabelecerem dois objetivos tão diferentes que, em princípio, aí por isso a importância da pergunta, nessa esperança de ter uma resposta a satisfazer essa questão que, para mim, não está clara, entre ampliar, de um lado o horizonte investigativo e, de outro, levantar os projetos desenvolvidos e colocados nessa ordem? Bom, eu acredito que, a partir do levantamento dos projetos, a gente tem um horizonte maior de investigação dos trabalhos, do trabalho com a literatura no ensino básico, porque, como o foco principal é esse contato entre a universidade e a escola nesse lugar da cultura e extensão, entender outros projetos de cultura e extensão aumenta o arcabouço do próprio projeto, foi nesse sentido. sim, então, talvez, pelo menos, a inversão da enunciação desses dois objetivos, né? Pelo menos. Porque, a partir do levantamento, se tem a ampliação e não o contrário, realmente. Isso, muito bem. Você mencionou na sua fala o universo brasileiro e africano, enquanto que, no texto que você submeteu ao evento, eu fiz uma busca aqui, tanto no corpo do texto quanto nas referências, não há uma menção à questão racial, mas você colocou, deu um fôlego a isso, mencionou também ali, mais de maneira marginalizada, no sentido do tempo que você destinou para a questão indígena também, mas deu um pouco mais de fôlego à questão racial. Por que a questão racial, por que você deixou ausente na apresentação da proposta formal? Talvez você tenha uma resposta que possa ser implementada aí no trabalho. Na verdade, é porque o enfoque do meu projeto não era a questão racial, né? ela era uma questão periférica de alguma forma, porque o projeto lidou com isso no ano do qual eu fiz parte, mas como eu estava mais ligada com a cultura e a extensão, priorizando esse tópico, a questão racial não foi contemplada no objetivo, porque era, fazia parte de um, assim, ela estava contemplada por eu fazer parte do projeto naquele ano, mas mais como um apoio do que como eu estava investigando. A minha investigação não era sobre o contexto negro, afro-brasileiro, africano, nos projetos de cultura e extensão. Foi por esse motivo, mas você acha que seria interessante contemplar na formalização? Eu acho que se isso desenvolver um papel de alguma relevância no trabalho, no estudo em si, sim, acredito que seja uma boa ideia e fazer essa contemplação na apresentação da proposta escrita proporcionalmente àquilo que, de fato, ao papel que, de fato, essa questão aparece no estudo, porque, como está, ela está completamente ausente. Então, talvez, uma, duas linhas, se a gente tomar como parâmetro aqui o tamanho que ele foi reservado para a apresentação da proposta. Algo nesse sentido para que não haja essa discrepância que chama atenção entre o que está escrito e o que está falado. Uma outra pergunta, eu gostaria de saber quais partes, exatamente, do ensino básico foram implicadas na pesquisa? O nono ano do ensino fundamental 2 e o primeiro e o segundo ano do ensino médio. Sim, então, tratou-se de uma série, um composto de três níveis que, portanto, não tem a ver com uma abordagem geral do ensino básico. Talvez isso também caiba na apresentação formal da proposta, já que especificamente foram esses três níveis. Agora, eu vou fazer três perguntas que repetirei aos demais apresentadores também. Gostaria que você dissesse, Ingrid, quais seriam na sua perspectiva as virtudes e as limitações da metodologia que você utilizou? Eu acho que a virtude dela é utilizar portais oficiais de comunicação desses projetos de cultura e extensão para fazer esses levantamentos e a, meio que a, desculpa, a virtude e a limitação. A limitação decorre do mesmo motivo na minha perspectiva porque esses portais precisam ser alimentados e acho que o baixo número de projetos de cultura e extensão que nós elencamos tem a ver com isso. Talvez muitos projetos estejam fora desse espectro, mas eu não poderia também basear a minha pesquisa em uma busca do Google, por exemplo, que pode ter divulgações desses outros projetos. Então, acho que quanto à metodologia esse é um ponto importante. Ok. e como você poria os resultados que você obteve em perspectiva tanto em relação aos termos da própria pesquisa quanto em relação a algo externo como uma aplicabilidade que pode ser feita dos resultados que você obteve. Eu acho que internamente ela contribui para o desenvolvimento do projeto conectando realidades por meio da literatura que é da onde a pesquisa se origina mas externamente ela contempla todos os projetos de cultura e extensão e também as práticas de ensino de literatura no ensino básico então relacionada com a questão de formação continuada de professores que eu coloquei eu acho que o impacto externo tem a ver com isso. Ok, por fim como você ponderaria a relevância do seu trabalho? Eu acho que ele tem um potencial e um intuito bastante significativo mas que o baixo número de dados recolhidos é um fator que faz não que ele tenha uma relevância menor mas esse número de dados precisa ser ampliado precisam ser mais investigados para que ele tenha realmente uma relevância estatística uma relevância dentro da sua perspectiva Ok obrigado Avima se você concordar não sei também se haveria tempo suficiente de talvez escolher algum comentário sugestão algum feedback de outras da sessão de maneira pontual ou se você prefere que eu siga adiante Então Selmo eu acho que seria bacana se abrir em algum momento espaço para os colegas poderem comentar mas de fato eu estou um pouco preocupada com o tempo porque a gente vai tem até uma e quinze e eu dou disciplina de pós-graduação hoje à tarde que tem início às duas horas e eu preciso almoçar nesse intervalo preparar alguma coisa e almoçar nesse intervalo então acho que a gente precisaria mesmo cumprir o horário de uma e quinze como término e aí você vê como você organiza esse tempo agora são vinte para uma a gente tem cerca de meia hora então como é que você acha que cabe cabe tudo isso tá bom eu vou seguir provavelmente não haja tempo remanescente caso haja podemos retomar essa essa questão agora Natália por favor Natália estou ouvindo oi olá olá eu gostaria de destacar dois méritos aí do seu trabalho primeiro fomento a relação universidade escola que é algo realmente muito difícil de ser atingido não há muitas pessoas fazendo trabalhos efetivos nesse sentido de de fato construir uma ponte com efeitos práticos entre os dois universos e em segundo lugar promoção do conhecimento das conquistas da população afrodescendente e as contribuições dessa população eu gostaria de perguntar quais partes uma pergunta como eu fiz para a colega anterior quais partes de ensino básico você com quais partes você lidou você na sua fala mencionou ensino fundamental mas quais exatamente quais níveis exatamente bom assim para o desenvolvimento das atividades ter um nível específico que foi o novo ano e o segundo colegial mas trazendo a questão pensando o ensino da literatura como um todo para a educação básica aí por isso que eu não fiz esse recorte assim aí eu não pensei nesse recorte mas no projeto seria o nono ano e o segundo colegial as atividades que a gente acompanhou né foram nesses nesses anos ok como você situaria os resultados da sua pesquisa como você os colocaria em perspectiva tanto em relação ao que foi esperado pelo próprio estudo quanto em relação a algo de aplicabilidade externa no sentido que eu coloquei a colega anterior também a essa pergunta bom eu eu acredito que 22 projetos eu não acho que eu acho que pode ser maior claro que mas eu acredito que aponta sim para uma mudança em novas metodologias de ensino em novas formas de ensino aprendizagem então assim eu achei bastante contemplativo nove projetos com a temática racial né se a gente coloca se a gente analisa o passado não esses estudos essas temáticas não eram contempladas nas escolas nem na universidade então eu acredito que como resultado eu acredito na mudança que aponta para uma mudança né para uma uma novas formas de ensino da literatura que foge daquele modelo que eu coloquei né daquele aquela coisa repetitiva e acredito que que aponta para essa mudança os projetos que foram encontrados né é tanto em e até assim em relação a esse mundo digital que está se colocando agora acho que até depois eu fiquei pensando depois que eu montei a apresentação parece que até até previu um pouco esse mundo que a gente está vivendo porque teve o uso do Skype teve essa essa questão das redes sociais então é claro que as pessoas não são todas as pessoas que têm acesso né traz esse outro debate mas eu acho que aponta para também essas mudanças em relação à tecnologia e como isso vai ser utilizado também a favor dos alunos né virtudes e limitações da metodologia que você adotou bom em relação a temática racial acredito como virtude principalmente esse encontro com o autor né porque muitas vezes não tem esse espaço de diálogo e assim foi uma pessoa o próprio autor se colocou ali as suas demandas a sua história então fugiu de estereótipos né então é o sujeito negro falando por si mesmo né então acho que isso foi muito interessante é muito importante e desculpa em relação a metodologia é desvantagens e limitações da metodologia as limitações em relação a temática racial não vi nenhuma assim acredito que foi muito interessante como se conseguiu trazer essa esse outro ponto de vista ainda por trazer o encontro com assim teve esse recorte né porque geralmente a gente fala África África então teve essa questão de Moçambique apresentar o contexto moçambicano em relação a a educação básica né que foi outro tema que eu coloquei eu acho eu acho como positivo é que eu como positivo apontar essas mudanças negativo eu acho que a questão também da da tecnologia que isso pode vir a ser um problema como a gente está vendo agora que trouxe bastante coisa legal mas pode ser um problema também e é isso ok eu vou sair da sua resposta algo que reflita algo da metodologia que a sua resposta foi mais em relação a temática do que a metodologia de fato mas eu extraio do que você falou e da sua fala anterior também do texto elementos para essa questão por fim como você defenderia a relevância do seu trabalho bom eu creio que é relevante primeiro por mostrar como esse tema como é a maneira assim mais interessante de abordar a temática racial segundo eu acho interessante por trazer novas metodologias de novo essa questão que atinge tanto o ensino superior dos desafios para se ensinar literatura eu acho que o trabalho ele traz esse desenvolvimento aponta tanto para o problema quanto no levantamento dos projetos para como isso está sendo lidado em diferentes instituições e a conclusão como as mudanças como as mudanças que estão sendo colocadas em prática colocando outros temas que eu falei mais ou menos mas acredito que a contribuição seja essa tanto em relação a temática racial quanto ao ensino de literatura acredito que o trabalho ele traz aborda tantos problemas desses temas do que seria por exemplo com a temática racial abordar esse tema de uma maneira não comprometida não serve então ele aponta para essa forma de lidar com essa temática de uma maneira produtiva e em relação ao ensino da literatura também apresenta metodologias que estão sendo utilizadas teve uma parte que eu falei que há maiores projetos até destinados mais a questão do uso de tecnologias e da interdisciplinaridade então parece que é uma preocupação que atinge em todos esses projetos tem essa preocupação com o ensino da literatura aproximar os alunos da leitura muito bem obrigado Natália pela resposta e parabéns pela apresentação pelo trabalho também estando os meus parabéns para a Ingrid comentário esse que não fiz antes faço agora agora vamos para o Arthur boa tarde professor boa tarde Arthur e vou pedir ao Arthur e ao Rodrigo depois na sequência vamos tentar ser sintéticos nós temos bastante pouco tempo só uma sugestão não é um para que a gente consiga falar com todos antes de a sessão se encerrar como na sua opinião de acordo com o seu estudo poderíamos romper a retroalimentação entre o imaginário e a realidade baseadas nas representações equivocadas bom quando eu estava observando essas questões atualmente a gente está construindo essa tendência não é por quê justamente porque a representatividade ela tem assumido uma certa relevância a gente tem colocado pessoas negras para produzirem filmes contemplado mais esse cinema existe no Brasil a lei 10.639 que já institui o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas embora por exemplo uma preta que é uma mídia independente negra já tenha apontado que embora essa lei exista nem necessariamente ela é aplicada mas só a existência dela já é muito relevante para a gente começar a desconstruir esse imaginário a gente precisa ao meu ver colocar pessoas negras nos espaços isso para ontem a gente precisa de uma fiscalização da execução dessa lei e talvez que a gente precisa que isso se estenda porque essa lei ela contempla só o ensino básico e médio ela talvez deveria ser aplicada na universidade como uma disciplina obrigatória não como uma disciplina optativa enfim isso aí claro e consumindo sempre os bens culturais porque já fazem parte o Brasil ele se constrói em cima da cultura negra não faz sentido a gente não abordar esses temas de uma maneira ao menos ao meu ver superficial porque esse é o cotidiano de mais de 56% da população brasileira muito bem porque porque não essa é uma outra questão que eu farei na sequência a pergunta agora é como você pretende caso pretenda proceder na revisão dos clássicos em relação às representações negras pretas ou se isso não seria uma tarefa sua no futuro como você sugeriria o que você sugeriria ao agente a realizar essa essa revisão dos clássicos em relação às representações negras particularmente eu já tenho esse desejo já tenho começado a estudar a parte algumas coisas tenho revisitado alguns clássicos como a Elia da Odisseia As Minas Noites Epopeia de Gilgamesh O Livro dos Mortos do Dito Antigo a primeira coisa talvez que eu sugeriria era focar na caracterização de personagem e como isso se estrutura então por exemplo na Elia da Omeros e na Odisseia Omeros sempre cita os irrepreensíveis etíopes ou na Odisseia ele vai trabalhando as questões dos egípcios por exemplo isso tem que sempre ser colocado em perspectiva e entender como isso vai formando um sistema a revisão dos clássicos particularmente acho importante justamente porque são esses clássicos que vão moldar as literaturas futuras que chega até nas histórias em quadrinhos porque quadrinhos é uma intersecção entre a linguagem magética e a linguagem literária então para perspectivas futuras eu sugiro que procure entender como essas representações estão e como elas se articulam sempre procurando dialogar com a literatura presente uma curiosidade em relação a uma parte da apresentação que você disponibilizou no seu slideshow algum motivo em especial para que os seus gráficos não tenham apresentado a quantificação você apresenta o gráfico pizza por exemplo mas não tem quantificação isso foi proposital? isso foi proposital porque um dos problemas que eu tive foi como poderia dizer isso foi proposital porque eu acho que ficaria melhor visualizado no trabalho no corpo de trabalho está tudo quantificado mas eu acho que como a apresentação tinha que ser curta seria mais fácil que quem estiver assistindo ver só o gráfico mas isso eu posso modificar posteriormente claro no trabalho teórico na pesquisa no relatório final para constalar tudo certinho ok você poderia pelo menos mencionar uma das hipóteses formuladas no estudo isso porque no texto há menção a hipóteses e se eu não me equivoco na sua apresentação você não as enuncia você poderia dizer pelo menos uma delas por favor sim uma das hipóteses que eu tive talvez a mais relevante foi essa divisão entre personagens representantes e representativos porque quando a gente vai comparar os personagens a gente percebe que eles são o Miles Morales no caso do Super Shock eles são muito parecidos porque que um tem uma certa relevância e o outro não porque que um tem como o racismo como uma característica transversal e o outro não então a partir desse estranhamento eu montei uma hipótese talvez não seja porque o personagem é negro que necessariamente ele está relacionado à representatividade e relacionada a partir da demanda atual com o combate antirracista mas isso a gente pode observar em alguns outros personagens que eu abordei brevemente como a Harry Williams que é a Coração de Ferro ou mesmo Pantera Negra é importante ressaltar só um parêntese que por exemplo quando a Marvel vai trabalhar com a África ela resume a África em Pantera Negra em Wakanda e talvez não necessariamente isso deva acontecer ao menos na minha perspectiva porque a África é plural e as negritudes também são plurais muito bem agora eu vou fazer um combo com três perguntas são as perguntas que eu já fiz antes para a Ingrid e para a Natália quais seriam as virtudes e limitações da sua metodologia número um certo quais seriam ou qual seria a aplicabilidade dos seus resultados número dois como você ponderaria a relevância do seu projeto número três bom em relação às virtudes eu consigo exaltar de cabeça duas primeiro a interdisciplinaridade porque pegar estudos culturais estudos literários e quadrinhos em perspectiva com a educação foi algo muito rico inicialmente eu pensei que teria uma certa dificuldade mas percebeu que foi muito possível e necessário uma das histórias que eu usei por exemplo que o Abel Rux no livro dela Lugares Negros Raça e Representação ela dialoga com a representação na mídia quer seja em capa de revista televisão filmes etc eu acho isso muito importante porque as linguagens se conversam a segunda virtude que eu observei que é justamente o Marcos ele propõe em uma das teses de Farber assim ele fala que os filósofos durante muito tempo pensaram a sociedade quando na verdade eles deviam se preocupar em transformá-la então essa junção entre chegar no estudo teórico sólido, bruto como eu fiz e ao mesmo tempo já dialogar com a sociedade na forma da escola que eu trabalhei para mim foi muito importante porque confirma ou ajuda a refutar formulações futuras as limitações que eu observei que eu lembro agora que são três primeira sala de aula as escolas elas não são preparadas para dialogar para estarem abertas sinceramente as universidades eu liguei em cerca de 15 escolas aqui de onde eu moro da zona sul e só uma teve uma certa disponibilidade para mexer os horários para me adequar as escolas elas deveriam ao menos ao meu ver ter esse contato sempre com a universidade embora a gente fale de São Paulo que é muito grande talvez conter um trabalho sempre direto seja relevante que isso se tornou uma limitação porque a gente não tem esse plano a segunda são professores na universidade que trabalham com essas questões de representação e representatividade negra isso é muito limitado no FFLet eu encontrei pouquíssimos professores talvez se a gente tivesse mais acesso a talvez uma página que mostre professores para poder guiar nisso eu acho que teria me ajudado um pouco mais né e como foi um escopo grande de super herói de limitação talvez se eu tivesse limitado para um ou dois heróis como fiz como eu privilegiei na apresentação talvez tivesse sido um pouco mais conseguir se abordar um pouco mais profundamente né embora tenha acho que tenha conseguido trabalhar bem esses primeiros passos em relação a resultados em perspectiva isso eu apresentei no final do slide mas eu enxergo que é um primeiro passo muito importante para começar a pensar teoria literária e histórias em quadrinhos né penso como eu já apontei inicialmente nessa fala a revisão do cânone é fundamental é algo que já tem sido feito embora no Brasil a gente não tenha muito essa cultura de revisar o cânone a partir da representação negra algumas fontes que eu peguei por exemplo tinham que ser de fora porque a gente não tinha isso né e talvez ao meu ver uma das da relevância é claro isso os estudos literários culturais são muito importantes as científicas também mas começar a criar esse futuro né representativo de inclusão no Brasil para mim é talvez seja muito mais relevante do que só apontar dados teóricos muito bem muito bem Arthur agora antes de passar adiante eu vou deixar algumas sugestões eu sugeri que você caso reutilize o texto enviado na seção resultados na seção resultados você a comércio dizendo com o resultado da pesquisa e segue dizendo pressupondo já que os resultados já sejam conhecidos mas eles não são conhecidos né eles têm que justamente aparecer ali na seção resultados e uma revisão pontual em relação a alguns pontos em relação ao nome da Bell Hooks acho que ela merece ser grafada com as iniciais maiúsculas ela ah não perdão perdão te interromper mas ela faz questão que o nome dela seja com letra minúscula por isso eu optei acho que eu devia ter apontado isso no texto ela faz questão porque ela diz que o mais importante com o nome dela é o trabalho que ela desenvolve por isso eu decidi apontar isso muito bem então você deve fazer uma nota de rodapé porque em textos acadêmicos os nomes precisam ser grafados mas se você tiver o cuidado de apresentar uma nota de rodapé dizendo pela opção pela opção tipográfica acredito que não seja nenhum problema muito obrigado de tudo não foi nada não foi nada e outras questões por exemplo em relação a decisão entre entre isto e isso tem a ver com a furecidade desse par também talvez mereça aí uma olhada isso colocado imagino pode me chamar de você por favor tudo bem agradeço muito Arthur pela sua apresentação pela qualidade dela pela sua fala e espero que você continue trabalhando assim como você demonstrou nesse trabalho muito obrigado muito obrigado Rodrigo Rodrigo está conosco oi boa tarde estou sim boa tarde eu tenho aqui algumas perguntas temos no máximo 15 minutos eu vou tentar ser breve eu realmente fiz várias anotações eu também talvez talvez eu faça faça uma seleção eu gostaria de saber de você da sua perspectiva como pesquisador fazer a distinção entre o conhecimento relativo a estruturação do significado de um lado e o conhecimento linguístico de outro isso porque na sua fala você trouxe à tona a divisão dos conhecimentos entre três eixos sim é eu acredito que o conhecimento do sistema linguístico está mais relacionado a questão da eu não sou especialista nisso mas a gramática gerativa talvez explique melhor a questão do conhecimento do sistema que é uma coisa que é inata a pessoa aprende e o conhecimento do sistema depois vai se expandir naturalmente dependendo dos inputs e depois ela vai aprender a escrever a ler e continuar esse sistema que já estava gravado através dos inputs e isso foi só para foi um gancho para dizer que essa pesquisa se importa mais com a compreensão de texto do que por exemplo com regras do sistema por exemplo prefixos sufixos morfologia sintaxe isso é uma abordagem mas a abordagem semiótica ela ela se ocupa da da significação da é um outro passo desse processo linguístico não sei se eu fui claro sim é possível extrair uma resposta à pergunta da sua fala sim de maneira satisfatória eu gostaria também de perguntar o seguinte é perguntar ou fazer uma observação no seu texto enviado se são resultados você descreve uma metodologia integrativa como desenvolvida por você ou por você e o orientador a orientadora com a Sandra mas me parece e por isso eu estou fazendo aqui o questionamento me esclareça caso eu esteja equivocado me parece entretanto que se trata da metodologia do Freire ou haveria alguma distinção entre aquilo que você conseguiu conceber a partir da metodologia propriamente do nosso querido Paulo Freire certo eu acredito que sim é do Freire porém a teoria semiótica grimaziana e o próprio projeto educacional Paulo Freire eles foram concebidos num sentido de rumo então ao longo do tempo eles foram desenvolvidos alterados incrementados modificados etc visto que o projeto educacional ele não pode seguir uma fórmula assim muito concreta num determinado direção porque ele tem que sempre andar junto com a sociedade com seus desenvolvimentos então são metodologias que elas me parecem que estão sempre num movimento sim é do Freire mas ela vai sendo readaptada juntamente também com a teoria semiótica por isso que eu acho que eu fiz essa conversa entre essas teorias porque elas são teorias que elas tem como natureza o desenvolvimento a alteração as modificações na própria como dando continuação aquela teoria de base acho que foi isso que eu quis dizer muito bem considerando que o espaço não foi muito largo para que você pudesse explicitar isso de maneira inequívoca podemos relativizar mesmo essa ambiguidade mas sugiro que caso você retome o trabalho e tenha condições de fazê-lo seria interessante fazer a distinção para que as coisas não fiquem confusas na sessão métodos e procedimentos o seu primeiro período é o seguinte a metodologia utilizada consistiu na pesquisa de material dos três autores Osman Lins Paulo Freire e Alguerdas Julian Greimas aqui na verdade não seria exatamente mas nós entendemos o que você quer dizer nós entendemos o que você disse também aqui na sua fala mas o texto não está não está colocado assim porque a pesquisa do material não seria o eixo metodológico e procedimental utilizado no seu estudo então questão de redação provavelmente tá eu eu essa é uma parte que eu eu preciso realmente verificar aqui no próximo revisão vou me atentar a essa observação muito grato disponho é um prazer nesse sentido de contribuir de fornecer feedbacks construtivos eu diria para você procurar tornar a fala mais formal no sentido de que nós estamos em um evento acadêmico expressões como bem legal interessante quando escapam obviamente não há problema não há nada que chame atenção mas chama atenção quando isso se repete não é nada demais é só uma uma questão para contribuir um pouco mais outra contribuição que eu gostaria de fazer é de na medida do possível Rodrigo nas apresentações orais que são orais e são por definição curtas que o tempo de articulação seja usado para uma uma produção oral de acordo com aquilo que está colocado a ser apresentado e reduzir um pouco as leituras dos materiais que foram utilizados porque o tempo não é muito grande não é muito amplo o tempo não é muito amplo isso colocado também gostaria de fazer a seguinte pergunta você optou deliberadamente por não utilizar um slideshow ou algo semelhante para facilitar a visualização do seu material de apresentação acompanhamento ou por outro motivo não não eu acreditei que o resumo fosse suficiente para para que a gente pudesse estabelecer aqui um diálogo sobre a a ideia principal da pesquisa porque justamente ela realmente acho que talvez leve um certo tempo para ser explicada ela tem algumas características de cada um dos autores então realmente eu coloquei aquela ficha do percurso gerativo de sentido para dar uma ideia do que era semiótica mas realmente assim talvez por inexperiência mesmo talvez seja essa realmente a questão eu me dediquei mais à leitura e ao desenvolvimento da teoria em si dessa tese de juntar essas três essas três autores e talvez essa metodologia eu não ouço o Rodrigo mais eu estou aqui está me ouvindo agora? houve um corte de uns três segundos agora eu ouço então eu talvez tenha focado mais na construção de um diálogo sobre o conteúdo da mesma não imaginei que tivesse que apresentar um powerpoint e sim talvez que eu tivesse que dialogar sobre o que foi desenvolvido muito bem Rodrigo por padrão não se trata na verdade de um diálogo se trata de uma apresentação oral expositiva com o monopólio da fala da sua parte por 10 ou 15 minutos e após a apresentação chegamos a um diálogo a um debate como um evento subsequente a sua apresentação oral o que é importante colocar para finalizar aqui a apresentação feita você mencionou nominalmente powerpoint mas pode ser qualquer ferramenta qualquer qualquer instrumento que possa ajudá-lo a sintetizar o seu trabalho porque o tempo é reduzido e isso serve para organizar as ideias tendo como parâmetro a compreensão que nós supomos por parte daquele que nos ouve e quando não há essa organização a ideia ou as ideias que você quer transmitir podem ficar prejudicadas no que se refere a sua compreensão é algo que de fato adiciona está certo não é algo acessório é algo que que efetivamente contribui mas isso pode ter se dado como você mesmo disse pela falta de experiência e você ainda tem vários anos pela frente depois da graduação que você está concluindo agora pela qual muito lhe parabenizo parabenizo também pelo trabalho cujo conteúdo de fato é relevante essa articulação com as escolas através do conto como um instrumento vinculado ao ensino da língua portuguesa e outros propósitos associados agradeço muito agradeço a todos e passo a palavra a querida coordenadora Vima Obrigada Selma pela sua participação antes de encerrar eu vou ler aqui o comentário do professor Pablo parabéns pelas apresentações o debate foi muito produtivo e contribuiu bastante para o enriquecimento dos trabalhos muito obrigado Vima e Selma a gente que agradece e também a sua presença Pablo muito acho que muito importante eu queria saber se alguma das duas pesquisadoras ou dos dois pesquisadores que se apresentaram queriam dizer algumas palavras as finais tranquilo Arthur já vi que ele meneou a cabeça Natália tranquila Ingrid muito bem Rodrigo então está ótimo muito bom Rodrigo então eu queria finalizar só relevando colocando em relevo sublinhando uma vez mais a importância dessa mesa especialmente no que diz respeito ao tema das pesquisas que foram aqui apresentadas como ficou bastante claro nas duas primeiras apresentações os diálogos entre universidade e sociedade precisam ser fomentados e ampliados precisam ser ampliados e acho que os trabalhos que compareceram aqui hoje contribuem nesse sentido nós sabemos o quanto são trabalhos incipientes no nosso meio especialmente no curso de letras da USP a gente que conhece mais de perto a nossa faculdade o nosso curso acho que pode afirmar isso com alguma tranquilidade então eu parabenizo de fato a vocês quatro e enfim encerro dizendo que estamos juntos seguimos juntos aí né espero reencontrá-los reencontrá-los e reencontrá-los em outras oportunidades tá bom agradeço também ao Maurício viu Maurício pelo suporte aqui para a nossa apresentação e e é isso obrigada pessoal boa tarde a todos e até breve até breve Obrigado.